O CS2 tá completamente quebrado. Aí você fala, prova. Eu respondo, toma. Ó o cara lá no meio, ó o cara lá na B. Se você tá achando que é só isso aqui, você tá enganado. Tem outros comandos que bugam ainda mais o jogo, que te dão vantagem, e tudo isso em servidor oficial, comp mesmo. Mas o que tá acontecendo com esse beta? Eu vou te mostrar e ainda vou aproveitar pra dar a minha opinião sobre a postura da Valve nesse período de teste do novo CS. A opinião pode ser meio chatinha, mas você fica à vontade aí pra discordar nos comentários, não tem problema, tá ligado? Enfim, vamos lá. Não, 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 não faz isso, cara, tô falando sério, não cometa esse erro. Faz a escolha certa, vai na Dash Spins. De longe, o melhor lugar pra comprar e vender suas Spins CSGO. Só não esquece o Pompolix pra receber a bonificação. Não é uma, não são dez, não são vinte. São trinta e sete balcions pra trinta e sete pessoas diferentes. Pra participar do sorteio insano desse mês, vem no K-Drop, site comprovadamente justo de abertura de caixa. Aqui você utiliza o Pompolix pra ganhar 10% bônus, mas o direito de participar do sorteio. Abra caixas, ganhe Spins, faça o upgrade, se divirta. Depois é só preencher o formulário na descrição. Vamos lá, galera, tô aqui num compo oficial, acabei de começar. E aí tudo que eu preciso fazer pra quebrar o jogo é digitar esse comando no console. Pronto. Vou começar já com o All Hack, beleza? Pode ser? Tá bom pra vocês? Tá tranquilo ou não tá? Isso daqui eu mostrei, ó. Toma. Isso daqui eu mostrei tem um tempinho, tá ligado? No canal. Tem cinco dias e os caras ainda não consertaram. Sendo que quando eu gravei já tinha dois dias que tava rolando, mas ainda tá dando pra pegar esse All Hack. Quer ver, ó? Olha aí, olha lá, olha lá o cara, tá vendo? Olha lá, 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 toma. Tá ligado? Então vocês tão vendo que ainda tá funcionando perfeitamente esse bagulho. Tudo bugado, consigo ver pelas paredes. Mas como eu já disse, né? Isso eu já mostrei. O que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje são coisas totalmente novas. Bom, agora desativei aqui aquele All Hack, né? E eu vou dar outro comando. Esse daqui. Olha isso aqui, rapaziada. Fica vendo. Mano. Cara, de verdade, mano. Que que é isso, Valve? Que que você tá fazendo com esse jogo, cara? Olha o cara vindo. Olha o cara vindo no meio, olha lá. Olha isso. Eu consigo ver a B, o meio, o fundo. É um bagulho inacreditável. Porque eu vou ficar aqui vendo o mapa inteiro, tá ligado? Parece até um outro jogo, sabe aquele jogo? Meu Deus do céu. Eu consigo fazer isso combinando três comandos diferentes. Um deles é o de jogar em terceira pessoa. Ó, consigo ver que não tem ninguém no fundo. Deixa eu ver se o pessoal tá entrando no varanda. Ó, tem cara lá no fundo. Mano, isso aqui é inacreditável, cara. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui ainda matei. Ainda matei o cara, velho. Isso aqui é inacreditável, irmão. Virou outro jogo, tá ligado? Pior que tem um jogo parecido com o CS, que é desse estilo, não é? Se a gente quiser, a gente pode dar uma mexidinha no FOV. Pouca coisa, só uma ajustada, tá ligado? Então eu tô assim, normal. Mas quando eu quiser, eu posso jogar assim. Gostaram? Eu posso colocar o FOV que eu quiser, irmão. Olha isso aqui. Fica, fica bem bugadinho, obviamente. Mas te dá uma certa vantagem, porque aumenta teu campo de visão. Eu sei que agora eu dei uma aloprada, né? Óbvio, então realmente não dá pra enxergar quase nada. Mas se eu botar, por exemplo, no 100, ajuda pra caramba, mano. Com esse comando, eu consigo deixar o CS2 sem sombras. Dá uma olhada como é que o jogo muda. Os bonecos se destacam muito mais, porque ó, fica tudo esbranquiçado, mas o jogo fica feio, né? Olha como é que a smoke fica. Bizarro, né? No CSGO tem como você ativar isso sem usar cheats. É só você colocar tracinho, N, O, S, R, G, B nas opções de inicialização que o seu jogo vai ficar assim e é permitido, tá ligado? Não precisa de cheats, não precisa bugar o bagulho nem nada. No CS2, não existe essa opção de inicialização. Então só dá fazendo isso aqui que eu tô fazendo mesmo. Ativando o cheats do servidor e botando o comando. Mas se nada do que eu mostrei tá bugado o suficiente pra você, você pode escolher esse comando também, se preferir. É isso, gente. Acabou o vídeo, tá bom? A Deagle fica assim na minha tela, fica tudo meio bo... Isso aqui eu não tava esperando não, tá? Deixa eu ficar em terceira pessoa pra ver como é que o meu person... De verdade, ô, Val, vamos conversar um pouco, cara. O bagulho já tá ficando assustador, irmão. Que que é isso, cara? Que que é isso? Se eu ficar em terceira pessoa e bugar a câmera daquele jeito, ainda eu consigo, tipo assim, misturar tudo e fica todo mundo desse jeito aqui. Meio que paralisado, tá ligado? Tá travadão, mano. Olha isso, cara, andando todo travado, mano. Ó, vai, deixa eu ativar o brilhão aqui do negócio. Aí, o jogo pronto, quebrou. É outro jogo. CS3. Cara, olha como é que tá o meu menu inicial. Aí tem outro cara aqui, se liga. Olha que maldade. Olha que maldade, cara. Bom, galera, vamos falar um pouquinho em série aqui agora, fechou? E eu já adianto que tudo que eu vou falar é com a consciência que a gente tá num beta. Eu sei, tamo na fase beta, fase de teste e tudo mais. Como vocês viram, o comp tá quebrado. O jogo tá quebrado, tá injogável. Eu mostrei alguns comandos engraçados e outros nem tanto, porque já perderam a graça. E perderam a graça porque já tão rolando há muito tempo. Os comandos de real hack, aquele do esqueletinho rosa e aquele de V por trás das paredes, já tão aí há uma semana. Fora os outros dois comandos de real hack que já foram resolvidos, mas que existiram e ficaram por um tempinho também. Quando eu postei o vídeo foi no intuito de pegar um momento raro, na brincadeira ali. Galera, olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, o CS2 aí ficou bugado por um dia. Mas não, já tá uma semana. Ah, e aparentemente esses comandos aí que eu mostrei no vídeo de hoje já estavam rolando desde quando eu gravei o vídeo usando o real hack. Eu não sabia. Só fui descobrir isso hoje pelo clipe que deu uma viralizada aí da live do All of Master. Os caras ainda não resolveram algo básico. Algo básico, entre aspas. Eu não sou um programador, não manjo tanto, mas eu acredito que não seja impossível tirar o real hack do teu jogo. Na real, era só tirar aquele comandinho ali que eu dei no início de habilitar os cheats no servidor. Mas não, os caras deixam. E aproveitando essa situação, galera, já tem muita gente reclamando lá fora e aqui no Brasil também sobre como a Valve tá tratando esse beta. Primeiro que como todo mundo já sabe, nem todo mundo tem acesso ao beta e tudo bem, tranquilo, é uma fase de teste. Nem todo mundo vai ter acesso mesmo, não tem como. Só que parece que os caras não tão adicionando mais jogadores, como eles disse que fariam. Ou se tão, tão adicionando muito pouco, porque quase não tem fila. Tá demorando demais pra achar as partidas porque não tem gente pra jogar. E isso ainda por dois motivos. Primeiro, como eu já disse, pouca gente recebeu o beta. E o segundo motivo é que quem tem o beta já não aguenta mais jogar Dust 2. A gente já conseguiu ver imagens de outros mapas na Cersei 2, só que os caras não liberam. Obviamente deve ter uma razão pra isso, os mapas ainda devem estar apresentando problemas. Só que a impressão que dá é que, tipo assim, eles liberaram o beta, aí consertaram bugs ali nos três primeiros dias e depois meteram o pé, tá ligado? Nos primeiros dias o CS postava relatórios de bugs corrigidos. Agora eu não tô vendo mais eles postarem nada. Olha aqui, entrando na página oficial das atualizações do CS 2, você consegue ver que a última nota que foi lançada foi dia 31 de março. A gente tá em 17 de abril. Agora eu vou levantar uma suposição. Será que os caras tiveram que apressar esse lançamento do beta? Não tava, tipo, tudo pronto pra lançar o beta, mas os caras queriam aproveitar o hype? Porque teve aquele vazamento da Nvidia, todo mundo começou a falar CS 2, CS 2, saiu a reportagem do Richard Lewis. Só se falava nisso, meu Deus, cadê o CS 2? A Valve, obviamente, viu que tava todo mundo ali, mano, hypado só falando disso. E aí, de repente, deu aquela adiantada pra aproveitar o momento. Bom, é só uma suposição. Outra possibilidade é eles estarem esperando o Major de Paris acabar. Vai ser o último Major de CS Goal, então, de repente, eles só tão esperando esse ciclo acabar. Pra aí sim entrar de verdade no CS 2 e lançar mais mapas pro beta, adicionar mais pessoas, mais jogadores. Só que, na minha opinião, posso estar sendo chato aqui, né? Aí vai de cada um. Na minha opinião, mesmo que eles estejam esperando, eles tinham que ter mais carinho com esse beta, irmão. Já era pra ter mais um mapinha disponível, correção de bugs mais urgentes. Senão acontece o que já tá acontecendo. A galera vai perdendo interesse no CS 2 que tava super mega ultra hypado. E, tipo assim, não me entendam mal, cara. O jogo tá maravilhoso, rapaziada. A jogabilidade tá incrível, a nova mecânica da Smoke. Mano, tudo que eles adicionaram tá sensacional. Agora, o negócio é eles liberarem pra mais pessoas experimentarem isso. E também, é claro, corrigir os erros que impedem o aproveitamento do game. No caso, os bugs. É isso, você pode comentar aqui embaixo se você acha que eu tô errado, se você concorda, se você discorda. Você pode também se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo todo dia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.